A Will Máquinas, empresa que a nossa repórter Vanessa Rezende foi visitar, oferece para a indústria equipamentos para diversos setores. Vamos ver! Carlos Alberto, Paulo Sérgio, João Carlos e Wilson Roberto, quatro irmãos conectados a uma mesma escolha profissional, empreender no mercado de compra e venda de máquinas e equipamentos industriais. A ideia partiu do pai, João Santucci. Começamos a comprar equipamentos usados no mercado e pôr para revender. Nós compramos esses equipamentos, nós reformamos e colocamos novamente no mercado para reuso. A Will Máquinas atende empresas de pequeno, médio e grande porte, nas áreas da indústria farmacêutica, alimentícia, química, cosmética, embalagem, entre outras. Nós investimos também com outros tipos de máquinas, máquinas para borracha, para plástico. E nós então vendemos reatores para indústrias químicas, trocadores de calor, ribbon blenders, que são misturadores de pó, misturadores em V, duplo cone, amassadeiras, que são sigmas, máquinas para massas, batedeiras planetárias, enfim, há uma gama muito grande. Todos os equipamentos da Will Máquinas têm garantia e passam pelo setor de manutenção da empresa. Além disso, uma equipe técnica especializada dá todo apoio ao cliente, do início ao fim da negociação. A Will Máquinas possui duas unidades, a matriz em Ribeirão Pires e a filial aqui em Santo André. As duas unidades juntas somam 20 mil metros quadrados só de estoque, que é abastecido com mais de 10 mil itens. Entre máquinas e equipamentos industriais, a pronta entrega. Nós temos uma variedade de pelo menos uns 10 mil equipamentos diferenciados entre máquinas e equipamentos. Entre válvulas e periféricos, tudo aquilo que chega a uma variedade de 10 mil máquinas, mais ou menos, e equipamentos. Para João Carlos, o sucesso empresarial da família Santucci se dá pela boa parceria entre os irmãos e a honestidade e transparência com que os clientes são tratados. A gente está há 36 anos no ramo, sempre atuando com a maior honestidade, pequenos problemas que nós tivemos, nós resolvemos. Então é mostrar isso e continuar mostrando que a futuro seria continuar trabalhando da melhor forma e atendendo as pessoas com a maior honestidade possível.